Nessa aula eu vou mostrar como que você trabalha com uma classe abstrata no PHP. E essa aula, ela vai estar dividida em duas partes. A primeira eu vou mostrar as características de uma classe abstrata e depois quando que você utiliza uma classe abstrata. Eu tenho aqui, na barra lateral, eu tenho uma estrutura de um projeto, onde eu tenho a pasta app. E dentro dela, eu não tenho literalmente nada. Eu tenho a pasta public, onde dentro eu tenho o index.php, que tem dentro dele o require para o autoload.php, que é o autoload do composer. Eu tenho a pasta vendor, que foi gerada pelo composer. E tenho também o composer.json, que claro, também foi gerado pelo composer. E tem também um arquivo chamado abstract.todo aqui. E esse arquivo, ele tem o conteúdo dessa aula, onde a primeira parte é as características. No caso, são as características de uma classe abstrata e depois quando que você utiliza uma classe abstrata, aqui embaixo. Primeiro, vamos começar falando das características de uma classe abstrata. Primeiro, não é permitido instanciar classes abstratas. Então, eu venho agora aqui. Deixa eu só colocar isso aqui como feito. Eu vou colocar aqui, dentro de app, dentro de library. Então, eu vou criar uma pasta chamada library, dentro da pasta app. E vou criar uma classe chamada payment.php. E essa classe, eu vou criá-la como uma classe abstrata. E você vai ver que eu vou tentar instanciá-la e não vai dar. Eu vou colocar aqui php. Eu vou iniciar a classe, colocar o namespace e vou colocar aqui, antes da palavra-chave class, antes da palavra-chave class, você coloca o abstract. Agora, você está falando que essa classe, claro, é uma classe abstrata. Eu vou vir aqui no index.hp. E vou colocar logo aqui embaixo um payment igual a new payment. E você vai ver que vai dar um baita de um erro. Olha só. Eu vou chamar aqui a classe. Deixa eu só colocar isso aqui em cima. Eu vou abrir. Aqui, no caso, eu vou iniciar o servidor. php-s localhost na porta 8000-t public. Dou um enter. Abro no meu navegador. Apareceu aqui, cannot instantiate abstract class app library payment. Então, quando eu crio uma classe abstrata, eu não posso instanciá-la de jeito nenhum. Eu crio uma classe abstrata somente para as classes filhas, somente para as classes filhas estendê-la. Vamos lá. De novo aqui, no abstract.to do. Qualquer classe que tenha um método abstrato deve ser definida como abstrata. Olha só. Eu vou colocar aqui, no payment, eu vou colocar uma classe, no caso, um método abstrato. public function. public function vai ser pay ou process. Vou vir aqui e colocar como abstrata. Esse método aqui, ele vai ser um método abstrato. E agora apareceram dois problemas. Primeiro, quando eu crio um método abstrato em uma classe... Pera, deixa eu tirar isso aqui. Tirar isso aqui. Quando eu crio uma classe, no caso, um método abstrato em uma classe não abstrata... Olha só o erro que aparece. No caso, aparecem dois erros. Primeiro, o método abstrato, eu não posso colocá-lo em uma classe não abstrata. Então, na hora que eu crio um método abstrato, eu tenho que vir aqui na classe e colocá-la como abstrata também. Então, uma classe abstrata. Agora, apareceu somente um erro aqui embaixo. Method body not allowed. Então, quando eu crio uma classe abstrata e dentro dela eu crio um método abstrato, eu não posso colocar um corpo para esse método. É somente isso aqui. Agora, todas as classes filhas... Olha só. Todas as classes filhas que estenderem essa classe payment, daí sim, elas vão colocar um corpo para esse método process. Voltando aqui. Se tiver um método abstrato na classe abstrata, a classe filha deve implementar esse método. Então, vamos lá. Eu vou criar uma classe filha. Vem aqui, crio uma classe filha que vai ser... Deixa eu só colocar aqui. Vai ser payments.pagseguro.php. Então, eu tenho aqui uma classe, onde vai ser uma classe filha. PHP. Coloco aqui o namespace. Coloco aqui a classe. E aqui, olha só. Eu vou estender. Eu vou estender o quê? O payment, se é a classe abstrata. Então, quando eu crio uma classe abstrata, é somente para estender ela e não para instanciá-la. E apareceu aqui um erro. Olha só o que apareceu aqui embaixo. O payment.pagseguro não implementa o método processo. No caso, o método process, não o processo. Por quê? Porque eu coloquei ele. Não coloquei esse método aqui. Eu coloquei como um método abstrato. E se eu coloquei ele como um método abstrato, nas classes filhas, eu tenho que implementar esse método. Então, eu tenho que vir aqui. Eu vou chamar agora. Vem aqui e chamo o método process. E agora, você vê que sumiu o erro. Não apareceu mais o erro, porque eu coloquei um corpo para esse método. Voltando aqui para o arquivo. Classe abstratas podem ter métodos abstratos. No caso, eu coloquei aqui errado. Podem ter métodos abstratos, como também métodos normais. Então, eu posso vir aqui na classe abstrata. Eu vou vir aqui e colocar métodos normais também. Public Function vai ser setTax. No caso, a taxa que eu vou pagar. E também eu posso colocar aqui um Public Function setValue. E eu vou colocar aqui um Protected ou Private. Claro, Private vai ser Int ou Float. A taxa, eu vou iniciá-la como zero. A mesma coisa que vale para o Value. Então, eu posso criar tanto métodos normais, como também propriedades normais aqui dentro da classe abstrata. Agora, todas as classes filhas que estenderem essa classe abstrata vão ter acesso a tudo isso aqui. Claro, sendo os métodos e as propriedades protegidas ou públicas. As classes filhas não vão ter acesso a isso aqui. Ao método privado e também a propriedades privadas. Isso você já sabe, né? Então, quando você cria um método abstrato aqui, você tem que colocá-lo como público ou protegido. Mas se você colocar como protegido, olha só, Protected. Eu venho aqui, tiro isso aqui, salvo. Olha o que apareceu. Eu ainda preciso implementar o método Process. Então, eu venho aqui, implemento e agora ele some. Mas se eu colocá-lo como Private, olha só o que vai acontecer. Aqui mesmo na classe abstrata, ele fala o seguinte. Private method cannot be abstract. Então, um método abstrato não pode ser privado. Por quê? Porque se eu crio um método abstrato em uma classe abstrata. Então, quer dizer que eu quero, olha só. Quer dizer que eu quero que as classes filhas implementem esse método. Então, eu vou colocá-lo aqui como público. Voltando aqui. Vamos lá. Quando uma classe abstrata implementa uma interface, não precisa implementar os métodos da interface. Isso fica com as classes filhas, que estendam a classe abstrata. Olha só. Se eu criar aqui, dentro de app, uma pasta. Uma pasta, cadê uma pasta? New folder. Se eu criar o interfaces. E dentro do interfaces, app, interface. Se eu criar o payment, payment interface, .hp. Vou colocar aqui, main space. Vou colocar aqui, interface. Payment, payment interface. E vou colocar um método chamado public function getValue. Vamos supor que eu tenha essa interface, onde tem somente esse método. O getValue. Agora aqui, na classe abstrata, se eu implementar. Olha só. Se eu pegar aqui, implementar. Implementes. Implementes o quê? O payment interface. Você vai ver que ele não vai dar um erro. Olha só. Não deu um erro. Por quê? Porque agora, esse método dessa interface, eu não preciso colocar aqui, nessa classe abstrata. Eu vou colocar nas classes filhas. Olha só. Então, aqui no payment, pagseguro. Olha só o erro que ele deu. Eu coloco aqui o mouse em cima. Ele fala que o pagseguro, no caso dessa classe aqui, payment pagseguro, não implementa o método getValue. Mas só que o método getValue, ele vem da onde? Ele vem da interface. Da interface que eu estou utilizando aqui no método abstrato. Legal, né? Então, eu vou tirar isso aqui, porque eu não preciso dele. Volto aqui no arquivo. Uma classe abstrata é como um template. Onde a classe filha é que vai usar todos os métodos e propriedades dela. Caso, claro, forem públicas ou protegidas. Isso eu já falei para você. Uma classe abstrata é somente para estender ela e não para utilizá-la. Quando eu falo utilizá-la, entenda instanciá-la. Você não pode instanciar uma classe abstrata. Somente as classes filhas podem ter acesso, no caso, podem utilizar os métodos da classe abstrata. Agora aqui, quando que você vai utilizar uma classe abstrata? Quando você for utilizar mais de uma classe de uma mesma família. Por exemplo, aqui, eu tenho a família de pagamentos. Porque eu posso ter um pagamento do PagSeguro. Posso ter um pagamento do Paypal. Posso ter um pagamento do Stripe. Eu posso também ter uma família de banco de dados. O que é uma família de banco de dados? Por exemplo, se eu estiver trabalhando com um model. Eu venho aqui, dentro de app. Crio uma pasta chamada Database. E aqui, dentro de Database, eu vou criar uma pasta também chamada... Chamada vai ser Models. Agora, nessa pasta Models, eu crio vários models. Eu venho aqui, dentro de Database. Aqui, Database. Eu coloco um novo arquivo. E esse novo arquivo, vamos supor que seja User.hp. Referente à tabela User lá do banco de dados. Venho aqui. Coloco aqui tudo certinho. Coloco a classe. Opa! Coloco aqui a classe. Coloco aqui o namespace. E venho agora aqui e faço o seguinte. Extends. Extends o quê? Vamos supor que tem o model. Uma classe chamada model. E também vou criar dentro de... Dentro dessa pasta chamada Models, vou criar também o post. Post.hp. Eu vou criar aqui toda a estrutura. Colocar aqui o namespace. Agora venho e também coloco o extends. Extends o quê? Extends o model. Então, agora veja que eu tenho uma família. Uma família de classes de models que trabalham com bunchedados. Agora eu tenho uma classe chamada model. Uma classe abstrata chamada model. Venho aqui, crio. Dentro de models, crio o model.hp. Dentro desse model.hp, olha só. Dentro do model.hp, eu vou colocar aqui. Dentro do model.hp, eu vou colocar aqui o seguinte. Vai ser public function. Public function vai ser update. Public function vai ser delete. E public function vai ser create. Eu vou colocar aqui um vardump. O vardump vai ser create. Eu vou colocar a mesma coisa lá para o delete. E também para o update. Aqui vai ser update. Update. E aqui vai ser o delete. Olha só. Agora se eu vier... Ah tá, isso aqui também tem que ser uma classe abstrata. Por quê? Porque isso aqui é somente um template. Um template que todas as classes... Todas as classes que trabalham na família model vão utilizar. Por exemplo, aqui dentro da pasta models eu tenho vários models. Eu tenho post e tenho user. Vem aqui no model. Nessa classe model eu coloco como abstrata. Abstract. Vem aqui dentro de post e coloco extends model. Agora, se eu instanciar o post, eu vou ter acesso a todas as propriedades e métodos públicos ou protegidos aqui do model. Vem aqui no index.hp e vou colocar... Vai ser... Deixa eu só tirar isso aqui. Tirar isso aqui. Vai ser post igual a new post. Vou vir aqui e vou colocar post. Post o quê? Olha só. Vou colocar delete. Delete. Agora, venho aqui no navegador. Atualizo. E apareceu aqui undefined verbal poset. Porque eu coloquei errado. É post. Agora, venho aqui. Atualizo. Apareceu delete. Legal. E se eu pegar... Olha só. Se eu pegar o user e estender o model, venho aqui. Vem aqui. Deixa eu salvar isso aqui. Vem aqui dentro do index e vou colocar aqui. Vai ser o user igual a new user. Agora, venho e coloco o user chamando o updates. Pronto. Venho aqui. Atualizo. Apareceu update. Agora, você viu que eu utilizei... Que eu utilizei... Olha só. Eu utilizei a classe abstrata model somente como um template para todas as classes estenderem ela e utilizarem todos os métodos públicos ou protegidos dela. É nessa situação que você vai criar uma classe abstrata. Onde você tem uma família de classes. Olha só. Quando você tem uma família de classes. E nessa família de classes, você vê que tem vários métodos que você vai ter que utilizar. Por exemplo, aqui no user. Se eu vier aqui no user e colocar aqui. Deixa eu só entrar aqui no user e colocar public function delete. Daí eu vou lá. Olha só. Eu vou aqui no post também e coloco um public function delete. Faz sentido eu ter uma família de classes que faz a mesma coisa. E ter que sempre criar o mesmo método. Não faz sentido nenhum. Então, eu crio um template. No caso, uma classe abstrata. Onde estendo essa classe abstrata nessas classes filhas. E posso utilizar os métodos sem problema nenhum. E agora aqui no model, olha só. Eu posso vir aqui e colocar um abstract public function. Daí eu coloco, vamos supor, vai ser. Tem o create, tem o update, tem o delete. E tem um select. Esse select aqui, eu quero que ele seja diferente para cada um dos models. Daí eu coloco ele aqui como um método abstrato. Por quê? Porque a implementação dele vai ser nas classes filhas. Vim aqui no post e coloco. Olha só. Já apareceu um erro aqui falando que a classe post não implementa o método select. Então, vou implementá-lo. Vim aqui, eu vou implementá-lo. Chamar aqui o select. Onde eu vou, claro, somente colocar um vardump. Um vardump vai ser select no user. E vou fazer a mesmíssima coisa, a mesmíssima coisa aqui no user. Quer dizer, aqui no post, perdão. Aqui no post. E vou fazer a mesmíssima coisa aqui no user. Vou colocar aqui. Perfeito. Agora, venho agora aqui dentro do index.php e vou chamar o select. Agora, veja que vai aparecer select no post. Peraí, post no user. Agora, se eu colocar aqui o post, você sabe que vai aparecer. Eu só colocar aqui post. E aqui post. Você vai ver que vai aparecer o select no post. Pronto. Olha só. Muito interessante, né? Então, quando você for utilizar mais de uma classe de uma mesma família. Por exemplo, payment log, email, database, etc. Daí você cria uma classe abstrata. Porque, com certeza absoluta, essas classes da mesma família vão ter métodos que vão se repetir. Então, ao invés de você ficar criando em cada uma das classes todos esses métodos. Você cria em um template, em uma classe abstrata e utiliza nessas classes filhas. Então, todas as classes da mesma família vão utilizar os mesmos métodos. Então, cria uma classe abstrata e as classes da família vão utilizar esses métodos. Então, é nessa situação que você vai criar classes abstratas. Eu vou vir aqui. Deixa eu só fechar tudo isso aqui. E vou trabalhar agora em cima do payment. Vem aqui. Dentro do payment. Cadê? Payment. Eu tenho o setText e o setValue. E tem aqui o process. Então, esse process aqui vai ser utilizado somente nas classes filhas. Quer dizer, a implementação dele vai ser somente nas classes filhas. E aqui no setText eu vou colocar aqui text thisText igual text igual a text. Agora, eu venho aqui no value e faço a mesma coisa. Coloco aqui thisValue igual a value. Agora, olha só. Eu venho na classe paymentPagSeguro e coloco aqui o seguinte. Coloco aqui no process. Vai ser this, ou melhor, vai ser um return, return this, onde eu vou pegar o value, ou melhor, não tá certo. O value vai ser menos igual thisText vezes 100. Agora, eu venho, peraí, thisValue, tá certo. Payment. Propriedade indefinida. Deixa eu só voltar aqui. É que eu coloquei como privado aqui. Eu vou colocar isso aqui como protegido, protected. Aqui também vai ser protegido, protected. Agora, eu venho aqui e coloco thisValue, tá certo. E por que tá dando um erro aqui, protected? Agora sim. Eu venho aqui. Perfeito, o erro sumiu. Agora, eu vou lá no index.hp e coloco aqui, vai ser payment, é só tirar isso aqui, tirar isso aqui. Vai ser payment igual a new payment. No caso, paymentPagSeguro, perdão, paymentPagSeguro. E vou chamar o quê? O payment set, taxa, taxa, vai ser de 50%. E vou passar o payment, o payment vai ser setValue, setValue, e o valor vai ser de 100 reais. Agora, eu vou colocar um vardump, um vardump no quê? No payments, chamando o process. Pronto. Agora, eu venho aqui no navegador, venho aqui e tem que aparecer 50%. Olha só, funcionou certinho. Agora, eu tenho a classe de pagamento chamada paymentPayPal ou paymentStripe. Vem aqui, crio, dentro de library, new file, vai ser paymentPayPal ou paymentStripe, enfim. Coloca o tipo que você quiser. PHP. Aqui vai ser extends. Extends o quê? O template, que vai ser a classe abstrata. Payments. E agora aqui, nesse payment, eu vou chamar somente o process, que é o método abstrato. Daí, eu venho aqui. Se, nessa classe de Paypal, o cálculo for um pouquinho diferente, daí eu venho aqui e implemento de um jeito diferente. Mas, eu vou pegar a mesma coisa que eu fiz aqui no PagSeguro. A mesma coisa. Ctrl-C. Coloco aqui. Coloco aqui. Agora, venho aqui no index.php. Coloco payment. PaymentPayPal. E vou chamar aqui PaymentSetTex. Vai ser de 60%. De 100. Volto aqui. Atualizo. Tá lá. Apareceu 40. Legal. Então, agora você viu que eu somente alterando a instância da classe, tudo continua a mesma coisa. Por quê? Porque eu utilizei um template, no caso uma classe abstrata, onde todas as classes, todas essas classes aqui que eu estou instanciando aqui, todas elas estendem essa classe abstrata, estendem esse template. Agora, todas essas classes têm todos os métodos, todos os métodos públicos e todos os métodos protegidos da classe abstrata. Então, é nessas ocasiões, no caso são nessas ocasiões, onde você vai criar classes abstratas. Bem tranquilo, né? Tchau, tchau.